O grande segredo pra tu fazer investimentos contínuos, pra tu investir todo mês, pra tu investir bem todo mês, é simplesmente tu ter um planejamento dos seus investimentos. A partir do momento que tu tem tudo planejado, tu já sabe o que fazer, só vai executar. Tu vai dar o exato passo a passo, né? Porque tu já tem claro na tua mente. O grande problema é que a maioria das pessoas, a gente não se importa em ter um método de investimentos. A gente fica assistindo várias pessoas que falam sobre investimentos de canais diferentes. Ah, eu quero saber como eu analiso uma ação. Aí eu acho o Joãozinho explicando como eu analiso uma ação. Aí eu quero saber como analisar um fundo imobiliário. Aí eu acho a Mariazinha explicando como analisar um fundo imobiliário. Só que os dois tem métodos totalmente diferentes. Cada um vai analisar de um jeito e aí não vai fazer sentido. Tem gente que pra analisar uma ação fica meses lendo balanços e relatórios e vai na empresa e faz um monte de coisa. Eu não tô nem aí pra isso. Eu não tô nem aí pra balanço, eu não tô nem aí pra relatório, eu não tô nem aí. O meu método é direcionado pra outra coisa. Eu não quero fazer um investimento de esperança. O que eu tenho é ganhos explosivos sem risco de perda. E aí o meu método diz, poxa, não faz isso. Então não vai fazer sentido. O que tu precisa ter então? Um método claro. Se tu quiser aprender a ter ganhos explosivos investindo teu dinheiro sem risco de perda, aí tu pode ser um investidor sempre em alta. Não, não quero. Quero analisar de cabo a rabo uma empresa, uma ação, quero fazer um investimento de esperança, aí esse jogo não é comigo. Mas tu precisa ter o quê? Um método claro de investimentos e planejar os teus investimentos antes de fazer. Porque assim tu tem a clareza de cada passo que tu tem que dar pra investir o teu dinheiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL